Informações, a gente vai continuar falando sobre esse crime terrível, esses crimes contra a integridade física, moral, psíquica. É um crime que viola todas as áreas da existência humana. São crimes, estupro, assédio, porque um homem foi preso suspeito de assediar uma mulher em um ônibus coletivo aqui em Aracaju. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Antônio Cardoso. Antônio, eu quero que você traga as informações pra gente, mas antes, claro, quero te desejar uma excelente noite, dizer que é um prazer estar com você aqui em mais um dia de carnaval, Antônio. Mas, infelizmente, pra poder falar sobre um crime difícil de engolir. Todos são, mas esse, meu irmão, trava aqui na garganta e é complicado. Fica à vontade. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Segipe. Pois é, mais uma vez, a gente está aqui cumprindo a nossa missão. Indo para a informação, Lucas, esse caso aconteceu hoje no ônibus do transporte coletivo da região metropolitana de Aracaju, que fazia a linha Tijuquinha e o Oswaldo Aranha. Um homem, segundo a Guarda Municipal, que foi quem atendeu essa ocorrência, afinal de contas aconteceu em um transporte coletivo aqui da capital, A Guarda Municipal informou que um homem de 53 anos teria assediado uma mulher de 43 anos dentro desse ônibus do transporte coletivo. O caso acabou parando na zona norte aqui da capital. E olha, Lucas, durante esse trajeto, populares ainda chegaram a agredir esse suspeito. Houve uma confusão ali, a Guarda Municipal precisou intervir e assegurar, né, deixar que o suspeito fosse responder por esse crime, mas com a saúde em dia. Além disso, a Guarda Municipal teve que levá-lo para o Nestor Piva antes de levar-o para a DAGV, o Departamento de Atendimentos a Grupos Vulneráveis, o DAGV da Polícia Civil. Este homem chegou a ser agredido por populares ali naquele momento, mas é óbvio, quem tem que fazer o trabalho de julgamento, o trabalho de apurar o que foi que aconteceu realmente é a polícia e a justiça, né, a pessoa, a população, óbvio que gera uma revolta imensa. Esse tipo de caso, como você bem falou, é um crime que gera uma grande sensação, né, de revolta, Lucas, porque fere vários direitos das pessoas e fere em várias áreas. Por isso, a população revoltada chegou a agredir este homem, mas olha, como eu falei, é preciso deixar que a polícia faça o seu trabalho e que a justiça também faça ele, afinal de contas, a gente não pode agir como polícia e como juiz, né, a gente precisa confiar nos órgãos competentes. Isso aconteceu hoje, o homem foi encaminhado ao DAGV e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, Lucas. Antônio, obrigado pelas informações, mais preciso e claro do que isso, impossível. Está dado o recado e você tem que ficar atento, né, lógico, é um crime, eu disse na hora de chamar o Antônio, que engasga a gente, né, deixa a gente aqui com a garganta travada. E é claro que qualquer cidadão, e aqui eu me coloco no seu lugar, que é o meu lugar, né, porque eu sou um cidadão também, e essa nossa relação aqui, ela tem que ser da forma que é extremamente horizontal, porque nós não estamos aqui em diferentes patamares, pelo contrário, eu só exerço uma função, o que é diferente de estar na TV trazendo informação para você. Mas nós somos cidadãos da igual forma, de igual forma. E lógico, eu como cidadão também fico revoltado com essas situações. E eu fico com muita raiva, mas é muita raiva mesmo. Mas também é nosso papel como cidadão não tentar fazer justiça com as próprias mãos. Existem os órgãos responsáveis para poder fazer isso. Entendo a posição, entendo o sentimento da população. Mas a gente precisa ter um pouco mais de calma, de cabeça fria, para que a gente não acabe perdendo a razão. Falei aqui no início do programa sobre os crimes, né. No trânsito, quem dá um murro é o quê? Praticante de lesão corporal, né. É uma pessoa que pratica lesão corporal, depende da situação. Num soco mais grave, a pessoa bateu a cabeça, pode ser até um homicídio. É a mesma situação, né. Às vezes o cara, ele praticou, provavelmente, uma situação de assédio sexual. Ele vai ser, provavelmente, responsabilizado por isso. A gente espera que seja. Mas quem bateu não está isento de ser, de alguma forma, punido por agressão. Então é isso. Para que se evite um novo problema. Mas essa é a situação. Eu quero lembrar a você, você que está aqui nos acompanhando, que os casos de importunação sexual, que tenham acabado de acontecer, devem, devem ser denunciados pelo telefone 190, que é operado pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, que é o CIOSP, ou pelo Disque Denúncia 181. Ou seja, vou te dizer para ficar mais claro. Você, mulher, que é, sem dúvida, a maior vítima desse tipo de situação, as mulheres são mais vítimas, temos mais vítimas mulheres do que de qualquer outro tipo de situação. Você, mulher, que nas estatísticas está no topo da lista das vítimas, você pode, dentro do ônibus, se aconteceu com você uma situação desse tipo, você pode, imediatamente, acionar, por exemplo, o cobrador, o motorista do ônibus, ou esperar o ônibus parar, procurar o guarda municipal mais próximo, o policial mais próximo, e você fazer a denúncia em loco, naquela hora ali. No Carnaval, vale a mesma coisa. Procure o segurança, o policial mais próximo e faça a denúncia. Ah, não tem um por perto. Ligue de imediato para o 190 Polícia Militar, que a Polícia Militar vai agir e, se possível, prender em flagrante já quem está cometendo aquele crime. Agora, é uma situação que já passou, não é mais um flagrante, mas você quer fazer a denúncia? 181 é o disco de denúncia da Polícia Civil e você, com certeza, vai ser atendido para que o seu caso não se torne mais um. Para que a pessoa que acha que pode te violar, fazer o que quer, ela seja punida. Deixa eu trazer...